Estamos de volta com o programa da Comunidade Deixa eu aproveitar pra mandar um beijo rapidinho pro Gustavo Lima Que tá em casa, não viu o primeiro beijo não, né Luana? Será que viu agora? Um beijo, Gustavo! Manda tua tia mostrar a gravação depois 12 horas e 10 minutinhos, você que tá aí do outro lado Ricardinho, o recado é pra ti, solta essa sirene, Ricardinho Solta a sirene porque um homicídio foi registrado na noite de ontem Carlos Abraão de Brito, de 21 anos Foi assassinado com vários tiros que atingiram a cabeça e a costa dele O caso foi na rua Praia Grande, Parque Rio Solimões, Zona Oeste E a polícia investiga os casos, o caso do assassinato aí Tenta chegar ao autor, porque segundo informações aí das pessoas que estavam no local Homens chegaram e efetuaram vários disparos e eles ainda não foram identificados A Delegacia de Sequestros e Homicídio investiga o caso pra tentar chegar na autoria Mas a gente vê mais um caso grave aí, um caso de homicídio e provavelmente acerto de contas E tem mais, tem mais, solta essa sirene, Ricardinho, capricha nessa sirene Porque nessa terça-feira a polícia prendeu três homens suspeitos de arrombar carros O caso foi na zona sul da capital e a gente vai ver agora, aqui na tela Com os suspeitos foram apreendidos cartões de crédito, cordões de ouro, pouco mais de 200 reais em espécie Um pé de cabra, uma pistola calibre 380, além de outros objetos Os acusados estavam neste carro de cor prata quando foram abordados pela polícia Nós já tínhamos aí o informe que tinha um Celta Prata em nossa área Efetuando aí alguns assaltos, alguns roubos aí às pessoas, os transeões que estavam nas paradas de ônibus Em patrulhamento aí na Avenida Silves, nós deparamos com esse veículo à nossa frente Fizemos a abordagem dos elementos, fizemos a minuciosa no veículo E no forro da porta nós encontramos aí a pistola calibre 380 com 10 munições intactas ainda Daniel Ribeiro Coimbra, de 29 anos, Robert Klinger, de Oliveira Pimentel, de 21 E Muriel Mendonça de Souza, de 24 Foram levados ao sétimo DIP no bairro São Lázaro, zona sul de Manaus Para a polícia eles disseram que o veículo em que estavam pertence à namorada de um deles Além dos arrastões, eles utilizavam um pé de cabra para arrombar carros A polícia ainda não sabe há quanto tempo o trio agia O certo mesmo é que os três já tem passagem pela polícia pelos crimes de furto, roubo e tráfico Daqui da delegacia, eles serão encaminhados para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa Agora volta a imagem rapidinho ali, dá tempo rapidinho, Cris? Volta a imagem, coloca os três de novo aqui na tela Três machos desse tamanho gordo Podia estar aí trabalhando, queimando caloria, trabalhando aí, carregando saco de sangue É, a casa caiu Ajudando aí no serviço da casa, fazendo limpeza, trabalhando honestamente, honestamente Mas não, resolveram comer e roubar É isso que os três resolveram fazer Agora a polícia tem como chegar aí Há quanto tempo que eles estão nessa vida bandida deles? Pelas vítimas Se você foi vítima desses três aqui, foi vítima de roubo Ou viu aí, teve seu carro roubado Avise a polícia Se você os reconhece de algum lugar, avise a polícia Para a polícia tentar identificar há quanto tempo que esse trio criminoso está nesse lead Nesse trabalho fácil, nessa vida bandida deles aí São três bandidos que foram presos, foram para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa E escolheram roubar em vez de trabalhar Mas para ele agora não tem nem trabalho, nem roubo, nem nada Só tem cumprimento de pena Vão presos e vão pagar o que devem para a sociedade 12 horas e 13 minutos, Amaral Parece até título de best-seller, né Marcia Lasmar? Que parte? Aquele que fala de... No caso deles foi comer, roubar, faltou um terceiro, né? Não, porque rezar eles não rezam, né? Eles não rezam e nem amam Porque se rezassem ou se amassem, eles não estavam aí cometendo crime Eles só comiam e roubavam Comer, roubar e o que mais? Comiam, roubar e agora vão presos Não colou, não? Comer, roubar e pagar Pagar para a sociedade Foi ele que inventou Agora, olha Marcia Lasmar, agora sim Vão poder roubar e pagar para a sociedade que deve Vão pagar a dívida deles E a dívida deles é alta Observe nas imagens aqui que eles tinham um esquema Olha, é gente que se junta para fazer o mal É gente que se junta para usar a inteligência em função de tirar proveito dos outros E nesse caso aqui, usando a violência Porque armados, mas faziam e aconteciam na cidade de Manaus Agora vão ter que reescrever parte da vida deles na cadeia Raimundo Vidal Pessoa Que é onde vão aguardar o julgamento pelos crimes que cometeram Vamos falar de um outro assunto São 12 horas e 14 minutos A capital amazonense nos últimos meses tem sido alvo de inúmeras invasões de terra São processos de ocupação ilegal da cidade de Manaus Que colaboram para o crescimento de uma cidade suja Com muitos problemas sociais Com pessoas sofrendo em condições subhumanas Em locais onde a reintegração de posse não é possível Pois bem, hoje pela manhã, a polícia militar cumpriu mais um mandado de reintegração de posse Em uma área lá do Santa Etelvina, na zona norte de Manaus Houve conflito entre os ocupantes e a polícia Como a gente mostra agora na reportagem de Maritana Santos e Gato Júnior Solta aí, diretor Olá, Maritana A reintegração começou por volta de 6 horas da manhã 200 famílias ocupavam esta área Aqui próximo ao centro de treinamento do Detran Há pelo menos 3 meses Esta área pertence ao governo do estado E aqui seria construído o Viver Melhor 4 As pessoas foram colocadas para fora Foram expulsas ao longo da avenida E não tem para onde ir Olha, logo no início os ocupantes reagiram Os índios estavam com lanças Eles jogaram garrafas, pedras e até bomba caseira Por volta das 10 horas da manhã, um segundo confronto com a polícia E a polícia precisou agir com bombas de efeito moral Uma mulher foi atingida Logo no início houve uma resistência de poucos Os invasores, alguns se dizendo indígenas Eles atacaram a nossa tropa com fogos de artifício Mas conseguimos conter, houve a necessidade de utilizar o gás lacrimogêneo A nossa tropa de choque utilizou, eles dispersaram E após esse pequeno confronto houve a ocupação da área Até agora pelo menos 3 pessoas foram presas E o mandado de reintegração continua sendo cumprido Agora as máquinas estão fazendo a derrubada dos barracos Cerca de 400 policiais estão realizando a operação Maritana Santos para o Agora Obrigado Maritana Santos Mantenha as imagens na tela Olha, a polícia militar está cumprindo uma decisão da justiça Que é de retirar esses ocupantes de uma área que pertence a outra pessoa e não a eles Toda vez que observo essas imagens eu fico muito triste Profundamente triste Porque já vi muito isso acontecer aqui na cidade de Manaus Já vi muita família nessa situação degradante Sabe, crianças principalmente Como aquela imagem que a gente acabou de ver aqui Uma criança ali no meio da mudança Que triste é isso? É um processo doloroso principalmente para esses meninos e meninas Estão começando a vida agora e tem que passar por um constrangimento como esse Mas isso acontece porque essas famílias são levadas a acreditar Que ocupando aquele terreno, que ocupando aquela área Vão ter a possibilidade de ali construir uma casa e ficar permanentemente E eles são induzidos a acreditar nisso por outras pessoas Pessoas essas que precisam ser punidas E que fazem da invasão um mercado que não só constrange famílias Não só marca crianças Não só traz para a gente imagens de barracos sendo destruídos De sonhos sendo furtados Mas principalmente Pessoas que lucram muito com isso Manipulando a boa vontade Manipulando Sabe, o sonho de quem acredita Que vai conseguir construir ou ter acesso A uma casa, a uma moradia Marcia Lasmar Com muita tristeza Mais uma vez Esse constrangimento Crianças, mulheres Todas elas envolvidas aí Nessa ação da polícia Que está cumprindo o que a lei está determinando E deixa mais uma vez aqui avisos A gente sabe que cada madeira dessa aí Que o trator está lá destruindo Cada pedaço de madeira dessa Cada pedaço de compensado desse aí Foi pessoas aí que investiram as suas economias Pessoas que já não tem muita coisa Mas o pouco que tem Acabam revertindo aí Revertindo para essa Para uma casa Só que num local Que não é seu Um local que tem proprietário Um local que a justiça a qualquer momento Pode tomar de você E devolver para o dono Então não adianta Ficar insistindo nisso Ficar ocupando uma área Que não é sua Um terreno que você não sabe de quem é E que tem o direito Olha essa imagem aqui Vamos lá que a gente traz mesmo aqui Para você uma situação Bota aqui essa imagem Olha só Isso aí Houve também aí A gente ouviu aí Durante Um pouquinho mais cedo Viu Amaral Que inclusive Eles estavam com fogos de artifício E explosões de efeito moral Que a gente traz aí bombas de efeito moral Pela polícia Também fogos de artifício Que os moradores tinham E estavam disparando Para avisar a chegada Da polícia Para poder cumprir o mandado De reintegração de posses Então olha só o mundo Pessoas passando mal Pessoas desmaiadas Pessoas que são pessoas de bem São pessoas que estão tentando aí Ter uma casa Ter um lugar para morar E criar seus filhos E não tem que passar por isso Mas cada um precisa se defender E dizer não Ah tem um terreno ali Vamos ocupar aquele terreno Não vou Não é nosso Não é meu Eu tenho que tentar achar um outro jeito De dar um teto Para minha família E não tentar pegar o que não é meu Porque aí no final das contas Amaral É esse o resultado Pessoas passando mal Pessoas desacordadas Carregando suas coisas nos ombros Para não serem destruídas Para não serem destruídas Pelos tratores Que estão lá Acabando e derrubando as casas E aí a gente traz aí Esse alerta Não ocupem Porque no final das contas É isso que vai acontecer Vai todo mundo botar suas coisas Em baixo do braço E vai ficar na rua Amaral É extremamente lamentável É extremamente lamentável A gente está falando, pessoal Da zona norte de Manaus A zona norte de Manaus Tem boa parte dos bairros Oriundos de invasões De processos de ocupação de terra E quem mora, por exemplo No Monte das Oliveiras Quem mora naquelas comunidades Ali próximas ao Santa Etevina Comunidade Novo Milênio Esses locais Sabem muito bem Como é difícil A chegada da infraestrutura Como é complicado Uma rua asfaltada Como é complicado Um posto de saúde A chegada de uma escola Isso porque Não tem como dimensionar Aquilo que a cidade arrecada E transformar isso Em serviço público Dado um crescimento Devastador Que é resultado De processos de invasão Como esse que a gente Observa aqui O que tem que acontecer É que essas pessoas Que precisam de moradia Tem que cobrar do poder público E não é ocupando Observe bem Não é ocupando Terreno particular Que se vai conseguir Isso Não é dessa maneira O que se consegue Por meio de uma invasão Como essa É encher E encher rapidamente O bolso de lideranças Que lucram com esse processo aqui E que lucram alto Lucram alto Para fazer demarcação De terreno Para colocar piquete Para garantir segurança E para ludibriar E enganar as pessoas Dizendo que tem advogado E tem advogado Que se presta ainda A esse desserviço Levando uma falsa esperança A essas famílias Que são levadas Para esse lugar aqui Acreditando que vão conseguir Ter uma casa E o resultado Na maior parte das vezes É esse aqui Fico muito triste De ver mais uma vez Uma reintegração de posse Que termina aqui Sequestrando de maneira dura O sonho de crianças Não desses marmanjos aqui Que agem por violência E por conta disso A polícia tem que reagir Não deles De maneira nenhuma Tem é pouco Poderiam Na verdade Essas pessoas Que agem com violência Deveriam estar presas Como foram presos três E tem muito mais aqui Mas principalmente Eu falo pelas crianças Pelas mulheres E pelas pessoas Que tem Uma honestidade Que são levadas A acreditar Que isso aqui Poderia dar certo Não dá Não dá certo A maior parte das vezes Acaba nessas imagens Que a gente traz aqui Lamentavelmente Olha só a criança correndo Corte essa imagem na tela Com essa imagem Que a gente vai se despedir Olha Sabe A pressa Que tem o pessoal De sair Porque tem bomba Sabe Tem a polícia Entrando Tem o choque Entrando Tem pessoas Que reagem Entendeu E no momento Em que essas pessoas Desmaindo Reagem ao trabalho Da polícia Vai haver confronto E é desse confronto Que as pessoas Estão correndo Tentando se livrar Pessoas desmaiando Um momento Sabe De terror Compartilhado Por mulheres E crianças Que foram levadas Para esse terreno Na esperança De ter uma casa E na verdade Não era nada Daquilo que prometeu E agora O resultado disso tudo É não se deixar enganar Não se deixe mais enganar É assim que a gente Se despede hoje E amanhã O programa da comunidade Está de volta Uma boa tarde Para você Fique com as imagens Lamentáveis Dessa reintegração De posse Outros detalhes Você acompanha logo mais Às 5h15 No jornal Uma boa tarde Para você Até lá Vem aqui Vem aqui Vem aqui